No vídeo de hoje vocês vão conhecer o apartamento 1402, um apartamento aqui em Niteróide a gente fez completinho e hoje é dia de tour completo decorado já na entrega da obra. Estou muito empolgada para falar desse apartamento com vocês, vamos lá? Sejam bem-vindos ao apartamento 1402 aqui em Niterói, mais um apartamento carioca que a gente está entregando, então já vou começar contando. Para quem não sabe, a gente faz projeto com acompanhamento de obra não só em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro e Niterói também, tá gente? Olha só ali, spoiler, a gente tem um corredor NS lindo, alguns toques de azul, ambiente integrado, eu vou aproveitar para filmar tudo com luz acesa, primeiro porque a luz do dia já foi, já são mais de 6 horas aqui no Rio, então tá meio escurinho, então vou aproveitar para mostrar para vocês com a luz acesa o apartamento e segundo também acho sempre uma oportunidade, porque vocês me pedem muito, né, para ver a iluminação do AP e esse AP tá uma delícia a iluminação dele, então já fica um vídeo aqui diferente para vocês. Já coloca o vídeo na TV, senta aí no sofá e prepara para assistir porque eu quero mostrar todos os detalhes, então já aviso que o vídeo vai ficar longo, tá bom? Olha só que legal, gente, aqui na entrada do apartamento a gente tem esse canto alemão, né, esse banco grandão com esse estofado em tom de azul, a gente trabalhou essa mesa oval com esse pendente mais linear aqui também. A moldura do quadro a gente trouxe nesse toque de madeira para compor com o restante aqui em madeira também que a gente tem. Toda a cor cinza dessa casa que vocês estão vendo é o Sambaqui da Souvenir, é um tom de cinza bem clarinho, bem suave, que é muito atemporal, ele tem um destaque pequeno com relação aos tons de branco, então já fica aí como dica para quem me pede sempre um tom de cinza claro, tá? Sambaqui da Souvenir. A gente usou aqui a Souvenir Fosco Completo, que é uma tinta acrílica com acabamento fosco, que eu acho muito bacana, porque ela disfarça as imperfeições da parede, sabe? E ela também traz bastante aconchego para casa exatamente pela ausência do brilho. Aqui no corredor a gente usou a cor golfinho, que é um tom de azul claro, né? Ele é esse azul um pouco, como se tivesse um fundo um pouco acinzentado, mas ele é azul, tá gente? Não é cinza. Então ele é um azul muito confortável, muito aconchegante, gente, olha que delícia que ficou andar aqui por esse corredor, né? A gente também usou o Souvenir Fosco Completo para pintar essas áreas de teto e parede nesse tom de golfinho. Mas antes de entrar para as áreas sociais, eu quero mostrar aqui para vocês com mais calma, né gente? Eu não me aguento, já quis mostrar um pouquinho do corredor para vocês. Olha que legal! Essa sala, gente, ela foi feita com o intuito de receber, de ser um grande lugar para eles receberem, curtirem esse momento de estar juntos. Vou contar aqui para vocês que esse casal de clientes, eles não moram no Brasil, eles moram na Suíça e esse apartamento eles fizeram para quando eles vêm para o Brasil, eles terem uma casa dos sonhos, né? Para ficar pertinho da praia e principalmente também para se num momento ali de aposentadoria eles decidirem, né? Morar por aqui, que é um planejamento que eles têm, eles já terem esse apartamento aqui todo montado para eles. Então vocês vão ver que tem algumas coisas que não são tão convencionais, né? O mais comum seria aqui a gente ter uma sala de TV, o mais comum seria ter um quarto de casal cheio de armário. Vocês vão ver que a gente não tem essas situações aqui porque o uso que eles fazem da casa é diferente, o momento de vida que eles têm faz mais sentido para eles também ter essa concepção aqui de layout, tá? Então aqui a gente tem uma grande área de estar, olha que bonito esse tapete que a gente usou redondo em tom de cinza, né? Para não ficar tão quadrado, tão rígido essa área aqui desse cantinho de estar. Para cá nós temos toda a área do jantar que eu mostrei para vocês com um barzinho aqui no canto, olha que graça esse puxador também que a gente usou que traz um toquezinho de dourado. A gente fez aqui essa estrutura para colocar também algumas garrafas de vinho expostas. Tem ripado aqui, né? Para colocar também mais garrafas, mais coisinhas. Os bancos, eles são baú, então a gente consegue abrir aqui e ter acesso a toda a parte interna para armazenar coisas, tá? Aqui, nesse outro cantinho, o banco ele se estende aqui de fora a fora porque aqui a gente tem uma área que é para guardar sapatos, olha. Então aqui tem duas portinhas que tem ventilação, né? Para ventilar ali aquela área interna para guardar os sapatos. Nesse espaço aqui, gente, nós usamos o cimento queimado, cordias de chuva, da Souvenir também. É uma textura que eu amo usar nos projetos porque eu acho que traz um toque moderno, mas sem sobrecarregar. E olha que interessante, aqui é uma porta. A gente fez essa porta em MDF, tá? E a gente aplicou a textura de cimento queimado aqui na obra. E por que essas portas existem, né? Elas existem exatamente para esconder esse monte de quadro que a gente tem aqui. O quadro de energia, aqui tem toda uma identificação do quadro também. E o quadro da automação. Então a gente tem uma área, um apartamento aqui todo automatizado, completíssimo. Isso vai ser muito legal porque como eles não moram no Brasil, eles conseguem ter acesso, né? A casa deles aqui, conseguem ver tudo e mexer se precisar em iluminação, liberar uma fechadura e tudo mais. Então realmente vai ser muito bacana para eles. Olha que lindo que ficou o cimento queimado, dias de chuva, com esse quadro aqui do Rio de Janeiro. Vindo para cá, a gente tem a área da cozinha. Então a gente tem essa ilha toda em quartzo branco, com lava-louças, bastante armário aqui embaixo, essa cuba quadrada, essa torneira que mexe, né? Para lá e para cá. Aqui a gente tem um cooktop branquinho. Ali a gente encaixou a geladeira. Tem essa prateleira suspensa aqui também. Então ficou realmente uma casa, vocês percebem? Olha que delícia, está cozinhando aqui, né? Olhando quem está ali, olhando ali o corredor NS, essa área de estar, pessoal que estiver ali na varanda também. Ficou uma casa muito gostosa de receber, né? Aqui também tem bastante área de armário, com muita gaveta, ó. Tem gavetões aqui. Aqui tem o filtro, a gente depois vai pedir para o pessoal que instalou diminuir isso daqui, para ficar mais discreto, mais escondidinho ali atrás. Esse tijolinho, esse revestimento, foi a gente que colocou. E aí, detalhe, que a gente tem as caixinhas, né? As torres de tomada embutidas aqui. Ai, olha que linda essa tábua, gente, da Minutia. Chegou recentemente na loja muita tábua de madeira e eu adoro decorar a cozinha com elas, você tá vendo? Muito legal, né? E você pode usar para servir também, fica o máximo. Ah, gente, uma outra coisa que eu quero contar para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem uma torre, que é um forno, né? Aí vocês vão falar, nossa, Nath, mas ficou estreito o balcão, né? Como é que coube o forno ali? Olha só que legal. A gente cavou como se fosse um nicho mesmo, né? Na parede, para dar a profundidade que a gente precisava para o forno. Então, a gente vê esse armário terminando aqui, né? Mas, na verdade, ele termina mais para trás. O forno aqui, os dois fornos, né? Eles ocupam esse espaço que a gente cavou ali na parede para caber tudo o que a gente queria. Continuando para cá, esse piso já existia no apartamento, porque a nossa cliente fez um personalizado, né? Para os revestimentos. Aqui nesse espaço tem a área da lavanderia, aqui tem todas as janelas, ó. A prova, gente, que eu trabalho até tarde, tá vendo? Já tá escuro. Aqui tem todas as janelas. A gente quis realmente deixar a cozinha integrada para ela receber mais essa ventilação, essa iluminação natural. Aqui ficou a lavanderia pequenininha, com lave-seca, mas com tudo que precisa. Nesse espaço aqui, gente, era um banheiro de serviços que a nossa cliente não ia usar. Então, a gente isolou os pontos e transformou isso num grande depósito, numa dispensa para ela usar, né? E aqui a gente tem essa porta ripada que isola a lavanderia da área social da casa, que é essa varanda simplesmente dos sonhos. Olha que delícia, gente, que ficou esse cantinho. Primeiro quero falar para vocês dessa mesa aqui. Essa mesa foi a gente que desenhou. Ela é laqueada com estrutura em serralheria. E vocês estão vendo que ela tem essa divisãozinha? Isso daqui sai. Eu vou postar um videozinho meu desmontando ela para vocês verem. Olha só como é facinho. A gente mandou fazer em marcenaria sob medida. Você tira essas laterais e ela fica menorzinha. Então, no dia a dia fica uma circulação maior e aí você pode guardar essas partes. Mas quando eles quiserem colocar lugar para mais duas pessoas, sabe? Eles colocam essa extensão para ficar mais confortável. Tudo aqui na varanda, gente, é feito em madeira maciça, tá? Mesmo que não chova porque a varanda é fechada, a gente fez questão de fazer em madeira maciça por conta do sol, do calor e também se eles quiserem deixar aqui aberto algum dia, né? Eles podem, tá? Então, é tudo em madeira maciça. Olha que delícia esse bancão, esse sofazão que a gente fez. A gente colocou até essa mantinha também. Tudo é da nossa loja, viu, gente? Tudo que eu mostro para vocês é da Minutia. Eu vou deixar o site aqui na descrição. A gente envia para todo o Brasil. Parcela em 12 vezes. Tem um monte de coisa linda. Aqui a gente trouxe essa manta. E eu até estava falando para as minhas, eu falei, gente, mas manta no Rio de Janeiro? Aí a nossa equipe daqui, que é carioca, falou, Ai, Nath, a gente adora, a gente tem frio aqui. Aí ela, olha, eu já imagino aqui os nossos clientes deitando, ó, e querendo cobrir o pezinho, né, com essa manta. Vamos deixar assim. Aí elas deixaram aqui, que falaram que tem tudo a ver. Olha que lindo esse cacto que a gente colocou aqui também. Esse ripado aqui também. Ele é um ripado que esconde as máquinas de ar-condicionado que estão ali. Depois eu vou mostrar para vocês essa solução, tá? E aí, olha que lindo que fica deste lado, né? A gente tem esse mesmo ripado fechando ali a área da lavanderia. Esse ar-condicionado aqui não existia. A gente que colocou para a nossa cliente. Graças a Deus que a gente colocou, porque aqui fica um forno. É muito quente, né? E aqui, olha que bonita também essa cadeira que a gente especificou para cá. Vocês estão vendo que ela tem um ripado que cria esse link, né, com o ripado dali de trás. Aliás, a gente se liga muito, né, nessas conexões visuais. Aqui também a gente tem os ripados. E vocês vão ver essas ripinhas em outros pontos da casa. Quero mostrar para vocês só uma coisa muito linda, gente. Olha esses pratinhos, que coisa mais fofa. Foi a nossa cliente que me pediu para trazer da loja, que ela já paquerava. E olha que lindo, são balõezinhos, né? Em 3D. Aí a gente usou aqui nesse cantinho. Achei que deu um charme também para essa área da casa. Agora, quero levar vocês lá para dentro. Vai fazer um pouquinho de barulho por causa do exaustor, mas quero mostrar para vocês esse lavabo. Olha que bacana. Aqui no lavabo a gente também usou a suvinil fosco completo, porque como não é uma área de chuveiro, você pode usar a tinta fosca, tá? Se for uma área de banheiro, eu recomendo muito que seja a epóxi, porque por conta do vapor, né, da água do banheiro, a epóxi, ela é mais resistente, é mais legal. A cor que a gente usou aqui foi a cor mantra, que eu amo. E olha só, só um minuto, vou mostrar uma coisa para vocês. Não reparem o barulho do exaustor, gente. É impossível de controlar. A porta e o rodapé aqui na parte interna também são pintados na cor mantra da suvinil. E aí para essas áreas de porta e rodapé, a gente usou a suvinil cor e proteção, que é uma tinta esmalte mais resistente para essas áreas. Ficou demais, né, gente? Deu todo tchan. Quero aproveitar até e mostrar uma foto para vocês de como era esse lavabo, como a gente recebeu. Para vocês conseguirem enxergar como com mudanças pontuais e aproveitando o que existe, a gente consegue fazer uma transformação, né? Essa bancada já foi entregue pela construtora, mas ela não tinha esse frontão e a gente achou que estava faltando, que estava esquisito só esse pezão. Então a gente acrescentou esse frontão. E aqui na parte de baixo, a gente também fez um enchimento para esconder as tubulações que ficavam aparentes. Aqui a gente usou essa bandeja de Madre Pérola, também pensando em um material que fosse bem resistente aqui à maresia, para a nossa cliente colocar aqui algumas toalhinhas enroladas, né? Tem bastante tom de dourado. Ah, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês muito legal. Vocês estão vendo que tem aqui uma caixa de som? Essa caixa de som, ela está integrada com toda a sonorização do apartamento, tá? Só que como aqui nesse espaço é uma área muito maior, naturalmente a música vai estar tocando mais alta, né? E aqui, se a gente deixar com o mesmo som dentro do lavabo, a pessoa que está no lavabo para usar o banheiro, ela vai ficar surda, né? Não vai nem conseguir ouvir aqui direito. Então a gente colocou aqui esse comando, olha, que muda, modifica o volume do som só dessa caixinha aqui. Então olha que legal. O lavabo, né? Quando vier uma visita aqui, por exemplo, quando ela entrar no lavabo, ela vai estar ouvindo o mesmo som aqui de fora. Só que com um volume que vai ser compatível para essa área interna aqui. Ficou a coisa mais linda, né, gente? Adoro essa vista, inclusive, do lavabo integrado com o restante da casa. Continuando aqui, já contei para vocês dessa cor, né? Incrível. Nesse espaço, gente, olha que legal. A gente fez aqui também uma área de depósito, né? Que também pode ser usado como guarda-roupa, tem um cofre. Essa é uma área bem multifuncional. Eles podem usar como armário, tanto que a gente colocou até um cabideiro ali. Eles também podem usar para colocar a rouparia da casa, podem usar para colocar a ferramenta. Literalmente o que eles quiserem. Uma área extremamente versátil, né? Com certeza vai ter muita mala que eles vão colocar aqui. Isso daqui, gente, era um banheiro, ó. Vocês vão ver que tem o mesmo acabamento das outras áreas. Que a gente desmontou, porque eles não precisam de tanto banheiro assim. E fez essa área que vai ser mais útil e funcional para o dia a dia deles. Aí, voltando para cá, nós temos três portas. Essa daqui que é a salinha de TV, o quarto de visitas e o quarto do casal. Segura a emoção, porque esse quarto de casal é o mais lindo que vocês já viram. A salinha de TV ficou muito charmosa, super aconchegante. Gente, fala sério, não dá vontade de se jogar nesse sofá? Gente, dá tanta vontade que eu vou testar para a minha cliente, para ver se está bom. Ah, que delícia! Gente, esse sofá, olha o tanto de almoçada, ele é gostoso. Nossa, eu amei esse sofá. E aí, vamos conversar aqui um pouquinho desse sofá. O que acontece? Como eu falei para vocês, eles estão numa fase de vida que eles não precisam ter a sala de TV integrada com os outros ambientes e tudo mais. Então, a gente pegou esse espaço aqui, que na teoria seria um quarto, e transformou nessa salinha de TV. Gente, eu achei que ficou tão aconchegante, tão gostosinho, sabe? É difícil a gente fazer isso. Isso a gente já fez num outro apartamento que eu mostrei aqui para vocês, que é o apartamento da adega na sala. Quem viu esse vídeo, me conta aqui que eu quero saber. Que também, a salinha a gente deixou num outro espaço, assim, mais fechadinho. Eu achei que aqui ficou muito, muito aconchegante, muito gostoso, sabe? Gostei bastante dessa proposta. Vou aproveitar que eu estou sentada aqui no sofá, ó, e mostrar para vocês essa área da sala. Aqui nessa parede da TV, a gente também usou cimento queimado, suvinil, cor dias de chuva. Eu amo essa cor. Olha como ela fica bonita com o samba aqui, aqui desse lado também. A gente usou bastante madeira na marcenaria, aqui também tem home theater. Toda a central de automação, os equipamentos ficam dentro aqui desse rack, por isso que ele é maior, grandão. E ele tem esse ripadinho, né, para conseguir ventilar, olha. Fica tudo aqui dentro, tá? Aqui, nesse espaço, a gente usou um centro de mesa para fazer a decoração dessa área. Eu amo essa proposta também, que é feita à mão, sabe? Com os nós, acho essa peça muito sofisticada. Aqui a gente colocou um vaso mais alto em tom de verde. Ali os dois tucanos, que a minha cliente já comprou também há um tempão e pediu para eu deixar guardado para ela, que ela amava. E aqui a jiboia, criando então esses dois pontos de verde. Vindo para cá, nós temos todo esse sofá em tom de cinza, com os quadros aqui na parede, nesses tons também mais terrosos, com toque de azul. E aqui a gente tem uma mesinha lateral, com uma peça também super conceitual aqui da Minutia, que eu amo. Aí, vamos continuar o nosso tour por aqui. Seguindo o nosso tour por este apê dos sonhos, eu vou trazer agora vocês para conhecer esse quarto de visitas. Aqui a gente usou esse sofá cama azul marinho. Eu gosto muito desse modelo, porque ele é bem fininho, tá vendo? Então, o braço é bem slim. Além dele ficar bonito, leve, visualmente mais moderno, ele deixa mais área livre aqui para as visitas dormirem, né? Aqui a gente também fez uma decoração mais neutra, mais atemporal. Colocamos aqui um espelhão de corpo inteiro, que dá para se ver, se arrumar. A gente fez também essa prateleira, que é para colocar aqui, apoiar um copo de água, um celular, tem uma tomadinha ali do lado. E olha como ficou fofo, gente. Eu coloquei essas duas esculturas da Minutia, é uma mulher e um homem, né? E um menino ali. E a iluminação da arandela pegou bem ali, achei que ficou uma graça. Ficou fofo, não carregou demais e ficou lindo, né? Aqui a gente consegue ver um pouquinho ali, olha, do corredor azulzinho e o spoiler do que está por vir. Aguenta aí que esse quarto é lindo, gente. Para cá nós temos o banheiro, né? Esse quarto aqui de visitas é uma suíte. Os revestimentos aqui, como eu falei para vocês, tudo foi entregue pela construtora, tá? Ela fez uma personalização, né? Das áreas aqui de banheiro, então a gente já recebeu assim e a gente não mudou nada. Olha só como ficou lindo, a gente mesculou portas, gavetas, fez esse espelhão, uma iluminação indireta. Ficou bem legal. Aqui a gente colocou esse vaso para decorar, é um vaso bem neutro, de cerâmica. E aqui a gente colocou esse kit de banheiro, que é novidade na loja, eu amei também. Olha, gente, ele é todo... Não sei explicar, assim, é como se ele fosse feito à mão, sabe? Porque ele é mais irregular. São essas três peças e essa bandeja não vem junto, mas ficou linda. A gente tem na loja também. E aí, aqui no quarto, esqueci de mostrar para vocês o guarda-roupa. Mas é muito legal. Ai, gente, não está um chuchuzinho esse quartinho? Está lindo. Aqui a gente tem um guarda-roupa em L, a gente desenhou esse puxador, olha que legal, que lindo, de madeira. A gente adora desenhar esses puxadores, vocês sabem, né? E ele tem uma pegada bem gostosa, sabe? Aí você abre aqui, olha, e abre aqui. E aí a gente tem acesso completo a essa área aqui em L do armário. Gosto muito dessa solução de porta quando é armário em L, porque fica tudo acessível, sabe? Nada fica difícil de pegar, né? Eu gosto bastante. Esse tipo de porta exige que a gente pense, olha, num espaço, está vendo, maior aqui, né? Porque a porta aberta, ela ocupa um espaço maior. Então, você perde uma areazinha aqui de gaveta. Imagina que se fosse uma porta de giro, a gaveta estaria vindo até aqui. Então, a gente perde aí uns sete centímetros, mais ou menos, de gaveta. Mas a gente ganha isso, né? Aqui nessa área, tá? A mesma coisa aqui na sapateira também, olha. Então, são escolhas que a gente faz e aí tem que ver a prioridade, né? De cada um, tá? Aqui a gente fecha tudo. E aí, vamos agora no quarto do casal. Vocês vão morrer, gente. Tá muito lindo. Tô fazendo o maior suspense, né? Mas é porque eu adoro mesmo. Vou começar mostrando o banheiro. Vou guardar o spoiler. Aqui o mesmo estilo do outro banheiro, tá vendo? Tudo entregue pela construtora. A gente entrou com a marcenaria e com a parte de decoração. Agora, vamos ao quarto, gente. Olha isso. Que coisa mais linda que tá a entrada desse quarto. Eu tô apaixonada por esse quarto inteiro. Já vou logo dar um tour aqui pra vocês conseguirem sentir o clima que tá esse quarto. É um dos quartos que eu mais amei ter feito. Que eu mais gostei do resultado. Projeto. A gente amou fazer. A gente curtiu muito, sabe? Foi bem gostoso. O que é legal aqui? Como eu falei pra vocês, como eles não moram nesse apartamento, eles não têm necessidade de ter muito armário. E mesmo que eles venham a morar, como são só os dois, as outras áreas de armário que eu mostrei pra vocês, tanto no outro quarto quanto ali no corredor, já são suficientes pra armazenar as coisas que eles têm. Isso fez com que a gente conseguisse ficar com esse quarto mais vazio de armário, com espaço mais liberado. E olha que delícia, gente, como o quarto fica leve, fica gostoso, fica com, sei lá, uma carinha de casa, né? Eu amei. Quero mostrar pra vocês esse estante. A gente fez tudo em marcelaria sob medida. Esse puxador também é da Zen. A gente evita muito fazer puxador, assim, nesses materiais metálicos em praia por conta da maresia, né? Mas a nossa cliente ama dourado e a gente realmente achou, assim, que fez muita diferença colocar esses puxadores aqui, sabe? Eles são de uma marca muito boa, então eles vão ser naturalmente mais resistentes, né? E aí a gente, assim, selecionou bem aonde a gente tinha, né? Pra não ser um problema. Aqui tem a cômoda. A gente usou algumas peças aqui que mesclam madeira e vidro. Olha que graça. Aqui a gente usou esse porta-retrato em madeira, que eu amo. Essa bandeja aqui, que ela é uma bandeja meio que de couro, como se fosse um corinho meio fende com esse detalhe em dourado. Aqui a gente colocou esse vaso de planta, também de madeira, pra criar um link ali com um porta-retrato, que vai vir umas folhagens secas que ela tá trazendo da viagem dela. Pra cá, a gente tem esses vasinhos de vidro. É tipo um vidro martelado, que eu gosto muito. E se você puder colocar plantas naturais, fica lindo também. Ali uma plantinha pendente. Então, assim, a entrada do apartamento, do quarto, né? Ficou muito charmosa. Não bastasse isso, a gente desenhou essas mesas de cabeceira. Olha que lindo esse detalhe do chanfrado. Ela é toda laqueada nesse tom de azul que a gente escolheu a dedo. E a gente fez também essa cava aqui de puxador. Detalhe pra essa peça que minha cliente que pediu pra trazer também, é da loja, né? Ela é, gente, um castiçal. Então, você pode colocar aqui, você compra a velhinha aromatizada. E você pode acender, né, à noite antes de dormir. Só que como ela é escultórica, olha a beleza dessa peça. Ela é super diferentona, né? Você também pode deixar ela sem a vela, que ela continua igualmente maravilhosa. A gente fez essa cabeceira ripada, branca, de fora a fora. Ela é toda laqueada com essa iluminação em LED que realça toda a beleza dessa parede, que é uma parede de cimento queimado. Também cimento queimado da Souvenir, cor dias de chuva. Eu gosto muito dessa cor, porque é um tom leve, é um tom gostoso, é um tom que não fica muito sobrecarregado. Então, você pode usar esse tom da Souvenir, dias de chuva, em projetos que você queira uma base mais atemporal, de cores mais claras, que ela fica super harmônica, tá? E pra quem gosta de uma cor mais escura, o Avenida Expressa fica lindo. Eu usei as duas cores lá na minha casa também, o Avenida Expressa na varanda e o Dias de Chuva na área da sala. Olha que legal, voltando aqui, a gente trouxe também um toquezinho de dourado pra arandela. E a mesinha de cabeceira, olha, vocês repararam que a gente fez uma de cada tamanho pra ser compatível com os dois espaços ao redor da cama. Aqui a gente trouxe essa manta de tricô, que também ficou super bonita, com as almofadas. Olha que graça, olhar daqui também o quarto, com aquela areazinha ali de estar, aquela cômoda. Gente, isso aqui é meu cantinho favorito, juro. Aqui também a gente usou um rack bem minimalista, ripadinho. Deixamos aqui um cesto com uma manta azul e aqui a gente trouxe essas duas peças num tom de verde pra trazer uma cor e a gente fez um mix com três plantinhas. Olha, esta, esta e esta. Fica super bonito também misturar pra fazer uns arranjos, sabe? Vindo pra cá, nessa areazinha da varanda, a gente tem o home office. A gente colocou aqui uma cadeirinha bem gostosa, num sobretom de azul pra criar um link ali com a área do quarto. Tem uma iluminação em LED, uma decoração, armário fechado, gaveteiro. E aqui nesse espaço a gente tem uma varanda também bem grandona. Aqui a gente trouxe esses dois vasos de piso, que também são da nossa loja. Aqui eu coloquei as plantas, né, artificiais, porque como eles não moram aqui, fica mais difícil deles cuidarem de tanta planta natural. Mas se eles quiserem trocar por planta natural quando eles forem morar aqui, esse vaso aceita super bem também. Aqui a gente tem uma parede verde. E aqui, gente, ainda não chegou, mas vai virar uma mesa bistrô alta pra eles curtirem aqui a vista do mar, que agora vocês não vão conseguir ver, infelizmente, porque já tá bem escuro. Mas aqui nessa reta a gente consegue ver toda a vista do mar aqui nesse espaço. É uma delícia curtir a varandinha aqui, sabe? Tanto que nós colocamos essas duas cadeiras aqui, porque quando eles sentam dá pra curtir, dá pra ficar olhando ali a vista do mar que a gente tem por esse ângulo. Aí aqui, como a cadeira é de madeira, eu trouxe essas duas almofadinhas pra encostar as costas, que eu acho que fica bem gostoso. E a gente deixou esse vazinho, que é da mesma linha do que eu mostrei ali pra vocês do banheiro do quarto de visitas, pra fazer uma decoração nesse espaço. E a hora que aqui tiver com a mesinha bistrô, vai ficar uma delícia esse cantinho também. Aqui é a área que a gente fez do ar-condicionado, que eu falei pra vocês, né? Aqui nesse espaço, olha, a gente resolveu dessa forma, a gente perdeu um grande espaço da varanda, mas foi uma decisão consciente, né? Com os nossos clientes, pra colocar todas as máquinas de ar-condicionado. Gente, em São Paulo, a gente quase não usa essa máquina de ar-condicionado, tá? Por quê? Porque aquela ali é melhor e porque aquela ali, ela ocupa menos espaço, porque a gente consegue comprar multi-split, né? Que é uma única máquina que serve pra tudo isso. Então, por exemplo, lá em São Paulo, a gente teria usado uma multi-split daquela ali, e aí com duas máquinas grandes que ficariam bem coladinhas ali no fechamento de vidro, a gente já resolveria tudo e não precisariam de todas essas máquinas. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente usa muito essas máquinas. Por quê? Porque aqui é calor demais. Então, se uma dessas máquinas quebra, o ar-condicionado da casa continua funcionando, porque cada máquina interna corresponde a uma máquina externa. Em São Paulo, a gente usa mais aquela ali que é o multi-split. Por quê? Porque em São Paulo, a gente geralmente não tem esse espaço disponível, né? Pra colocar tantas máquinas. Então, a gente acaba usando aquela pra economizar espaço e perder menos espaço do apartamento, porque não daria, imagina, pra perder tudo isso, né? Aqui a gente tinha essa possibilidade, é diferente. E lá em São Paulo, gente, se a máquina, se a unidade externa quebrar, tipo, ninguém vai morrer, entendeu? Porque não é tão calor. Agora, aqui no Rio, realmente é um problema, porque é muito calor, eles não podem ficar sem ar-condicionado, tá? Então, por isso aí vocês estão vendo essa diferença. É legal também entender, né? As características de cada região. E aí a gente resolveu dessa forma. Super importante. Mesmo tendo aquele ripado ali, como são muitas máquinas, e geralmente, né, a casa toda fica ligada, essa parte dos vidros aqui tem que ficar sempre 100% aberta, tá? Pra ter essa troca de ventilação constante em grande quantidade. Não pode fechar. Essa é uma regrinha mesmo. Tô muito feliz e muito realizada de tá entregando hoje esse cenário de vida carioca maravilhoso com uma família muito querida e muito especial. Aliás, eu quero aproveitar pra comentar um pouquinho disso com vocês. Esses dias, um seguidor comentou aqui nos comentários, ah, você sempre fala que os seus clientes são muito queridos, muito especiais em todos os vídeos, né? E realmente, gente, eu tô muito privilegiada, porque de fato, as famílias que procuram a gente e os clientes que a gente tem são pessoas muito legais, são muito do bem. Eles ficam muito empolgados com essa realização, sabe? Eu não gosto de trazer esses momentos aqui com os clientes, expondo eles, porque eu acho que tem algumas coisas que tem que ficar no nosso íntimo, na nossa memória, no nosso coração, mas eu realmente não posso deixar de falar, sabe? Quando eles são queridos, especiais, porque a gente vibra junto com eles, a gente cria um carinho, uma relação muito gostosa e eu sou realmente muito privilegiada de atrair tantos clientes maravilhosos e famílias tão incríveis. Então, sim, esses clientes vão deixar muita saudade, eles merecem demais esse cenário de vida lindo e eles foram maravilhosos durante toda essa obra com a gente. Então, eu queria deixar esse recadinho para que todo mundo comemore aqui junto com eles essa conquista dessa nova casa. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!